Parnaval e o desfile de games está de volta. É o G4 Brasil, o primeiro e único programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira. O seu joia chique vai ser fantasiado de mafioso em Gataway 2, Black Monday pra Playstation 2. O seu PC nunca mais será o mesmo depois de Star Wars Night of the Old Republic 2. Futebol americano no quintal de casa é pau pra toda obra. Suga pelas paredes e escape da marcação cerrada. Dos animes para os games chega Full Metal Alchemist no Playstation 2. Ragnarok é sucesso absoluto na anime Dreams 2005 em São Paulo. Estratégia nova no seu PC é Warhammer 40,000. Acompanhamos a maratona de games do SESC. O G4 Brasil dá um basta na folia e inicia mais uma fase armado até os dentes. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. O ano começou pra valer. Férias já acabaram, carnaval já passou. É hora de reunir sua gangue, comprar novas armas e partir pra cima da concorrência. O game é Gataway 2, Black Monday ou segunda-feira negra. Londres está à sua disposição em 22 missões diferentes e as suas decisões no jogo fazem toda a diferença. De carro ou a pé com arma na mão pra defender seu território no Playstation 2. As ruas de Londres irão ficar vermelhas. Já chegou ao Playstation 2, a versão britânica de GTA. Getaway 2, Black Monday. Assim como no primeiro game da série, o realismo dita as regras. As ruas de Londres estão fielmente representadas nos mínimos detalhes e até mesmo com distâncias reais. Mais uma vez, você assume o comando do sargento Ben Mitchell, um policial inglês bem diferente dos padrões usuais. E se no primeiro Getaway ele já estava louco da vida, espere até ver o que o combate ao crime fez com o coitado nessa sequência. Cheio de demônios internos para enfrentar, Mitchell está no limite de seus nervos e voltou mais agressivo do que nunca. Ele não pensa duas vezes antes de puxar o gatilho e ele agora está atirando com muito mais estilo. Black Monday mostra um pouco mais da história de Mitchell e até apresenta alguns novos personagens. Como Harry O'Connor, um ex-pugilista que embarcou em uma vida louca de crimes. E nós não sabemos se os ingleses falam tantos palavrões, mas a boca suja de Mitchell está pior do que nunca. É melhor tapar os ouvidos dos mais novos na hora do jogo. A jogabilidade continua não sendo a coisa mais simples de Getaway. Mais uma vez, o game não traz nenhum tipo de inventório para seus itens ou armas. Tudo que você usa pelo game está espalhado pelas ruas e não há itens de primeiros socorros soltos por aí. Caso você tome muitos tiros, pode literalmente sangrar até morrer. Esse excesso de realismo pode até soar interessante, mas acaba atrapalhando em alguns momentos. Como todo o mapa londrino está fielmente representado no jogo, quem nunca dirigiu pela capital da Inglaterra pode se perder facilmente, já que não há um mapa na tela para te auxiliar no trajeto. Se prepare para virarem muitas ruas erradas e se perder pelos bairros da cidade. Ah, e não se esqueça de que na Inglaterra, os carros andam pela faixa da esquerda nas ruas. Cuidado para não entrar na contramão. Getaway 2 Black Monday se parece muito mais com um filme interativo de suspense policial do que com um game. Mas esse foi o segredo do sucesso do primeiro jogo da série, e que repete a aposta agora. Um dos games mais esperados de todos os tempos chega aos PCs de todo o planeta. Mais um jogo da série Star Wars, onde suas decisões interferem no destino do universo. Star Wars Knights of the World Republic 2 começa 5 anos após o término do último game da saga. Os Lords City levaram os Jedi à beira da extinção. Você é o cara para tentar reestabelecer a ordem no Império. Muita força nessa hora. Depois de ganhar uma série de prêmios como Knights of the Old Republic, a produtora Obsidian traz a franquia de volta em The City Lords. O sucessor de um dos melhores RPGs para o Xbox está chegando agora aos PCs, em uma versão praticamente idêntica aos consoles. O game se parece muito com o primeiro da série, apesar de não ter sido produzido pela Beware. A Obsidian licenciou todas as ferramentas e tecnologias criadas pela produtora anterior, o que foi ótimo para garantir que o novo jogo não perdesse as características do primeiro da série, o vencedor de diversos prêmios. A história de The City Lords se passa 5 anos depois do primeiro jogo, cerca de 4 mil anos antes da época dos filmes. Mais uma vez você deve escolher os seus caminhos na aventura e decidir se vai seguir pelo lado escuro ou claro da força. Você inicia sua jornada como um cavaleiro Jedi, mas ao contrário do primeiro game, sua memória está normal. Você logo descobre que os City Lords estão tentando te encontrar e mandar um pelotão de assassinos atrás de você. Eles acham que você é o último dos Jedi e querem de todas as formas te eliminar ou convencê-lo a mudar de lado e se juntar a eles. Você começa sua jornada sozinho, mas à medida que vai explorando os planetas, novos companheiros vão se juntando a seu grupo. Cabe a você decidir quem levar em cada missão e como cada um deles irá se relacionar com o seu personagem central. Durante todo o jogo, o lado negro da força estará sempre tentando os seus personagens. A cada diálogo e a cada movimento feito, você recebe Dark Points ou Light Points, que funcionam como uma espécie de balança para o seu caráter. Sair matando inocentes na rua é garantia de receber alguns Dark Points, levando você mais perto para o lado negro da força. Conforme a mudança de personalidade de seus personagens vai aumentando, o visual de todos também se altera. Se entregar totalmente ao lado negro significa um visual completamente sombrio, bem diferente dos Jedi's do lado claro. Mais uma vez, o enredo está repleto de surpresas que mudam o rumo das suas ações e certamente irão provocar uma série de surpresas. Já disponível para o Xbox, a Electronic Arts está cuidando da distribuição da versão para PCs no Brasil, que chega às lojas no fim de fevereiro. Daqui a pouco, o G4 Brasil invade o quintal da sua casa com uma bala oval e jogadas espetaculares em NFL Street 2. Tem touchdown no próximo bloco. Tchau, tchau.